Salve, salve minha selva, forte abraço do Diozeira, certo mano? Aqui diretamente da nova era, pro autêntico CA, só as exclusivas desse jeito aqui ó Rotina normal, elas me ouvir cantando, eu abrindo a mente dos mano e várias pernas das modelos do Instagram Transalp fez eu transar, minha cachola gera nota e várias oferece beijo com sabor de gudan De horneteira só quebrão e corte, não contei com a sorte na hora da fuga O meu amor gritou mais forte, vi dar dom do toque, então deitei na curva Sempre foi diversão, brincar de pega-pega, eu Felps nas vielas, Valentino Rossi, Nazaro 24 Nos meus cartões eu já gritava, ninguém pega, já dominava o grau nas quadro rebaixado Dei mó trabalho pras vizinha fofoqueira, menor marreto, louco de natureza Sempre não corre nenhum flagra na biqueira, fazendo notas com a voz e a caneta Rotina normal, elas me ouvir cantando, eu abrindo a mente dos mano e várias pernas das modelos do Instagram Transalp fez eu transar, minha cachola gera nota e várias oferece beijo com sabor de gudan Como calar minha boca, me veja, transalp fez eu transar, mas que o cara tá tão fácil Cair as roupas de naveira, tristeza igual transporte nas quebrada, demora mas passa Triunfar de triunfo, rubi posta em um diamante, o brilho mais ilusente, a canção mais viciante Crocodilo no quintal de casa, das peitas aposentei a live Tô abrindo todas as portas, chaveando de Tony Country I have of love quebrada, my house is favela, rave dentro de casa Onde as belas viram fera, atiçando toda Julieta de Juliet na cara Fazendo os bota preta, se perder dentro da quebrada Como calar minha boca, me veja, transalp fez eu transar, mas que o cara tá tão fácil Cair as roupas de naveira, tristeza igual transporte lá no graja, demora mas passa Aí autêntico, pra finalizar, aí O leão estampado na mão, reflete o desenho da minha alma Meu rugido soa em canção, Deus não deu asa, cobre eu não sou, por isso hoje tenho asas Aí cê pergunta por que, Diozeira? Anjo tatuado, louco forte e frágil, lofote ofuscados mimados Sou o seu trago, te trago uma, sem filtro ou com filtro, preenchendo espaço Teoria de tudo, meu primário mundo, revela que tudo é nada E do nada pro tudo, fiz cada segundo da grade de tempo, dar uma pausa Acelera esse break, a chave das trecas, arromba as portas, se pedir pra retar O acesso é negado pros padronizados, eu não sou normal, vi diferenciar Promessa de Deus, o dano ele me deu e só ele que pode tirar O poder, a fraqueza que o vulnerável venera por não se valorizar Uma casa branca, minha preta na cama, um pivete vindo me acordar O dog no quintal, buscando jornal na primeira matéria, meu nome tá lá Aperto o coração, pois na ligação, minha mãe pede pra eu ligar a televisão Coloquei na Globo, que bagulho doido, quadro de guidong, de Ozeira no Faustão O leão estampado na mão, reflete o desenho da minha alma Meu rugido, sou a Incação, Deus não deu azar, cobra eu não sou Por isso que ele me deu azar